Música Amanhã é primeiro turno e vai ser com mais de 55% É o que o meu coração diz Sou Lula desde criancinha Tô lutando com todas as minhas forças pra Lula Presidente, Haddad e governador Porque o Brasil precisa ser um país civilizado Porque essa gente é linda, o Brasil é lindo Música Música Olha, a gente tá bastante otimista Eu andei por todo o Brasil durante esses últimos meses Ontem estive no Nordeste E realmente tava assaladora o apoio ao presidente Bolsonaro Aqui em São Paulo também Então a gente tem expectativa até de já se resolver no primeiro turno Urna, como já saiu na internet Que tem algumas urnas que já estão batizadas Que já tem botinho lá, contrário E bom, eu não tô falando que tem ou não Eu tô falando que eu vi na internet E se tiver esse tipo de coisa, provavelmente pode complicar Mas mesmo assim como a gente tá em um número muito, muito grande Em todos os lugares do Brasil Amanhã resolve tudo Não podemos querer um bandido na nossa presidência Com o que, cara que nós vamos falar com nossos filhos elegendo um bandido Então temos certeza que amanhã, se tudo der certo Bolsonaro 22 Nós levamos amanhã mesmo Ah, Bolsonaro! Bolsonaro! 22, primeiro turno Bolsonaro, primeiro turno, com certeza Música